Então, voltando, vamos lá produção, voltando aqui então para o nosso púlpito, vamos falar sobre Venezuela. A crise continua, a tensão não tem fim, pelo contrário, vai aumentando, principalmente após essa decisão que você acompanha agora aqui no nosso Povo News. A Justiça da Venezuela acatou um pedido do Ministério Público e determinou a prisão de Edmundo Gonzalez. A Justiça da Venezuela acatou um pedido do Ministério Público para emitir, vejam só, o mandado de prisão contra o opositor Edmundo Gonzalez, que concorreu à eleição presidencial de julho e se afirma vencedor. O documento expedido pela Justiça foi compartilhado pelo MP nesta segunda-feira, dia 2. Edmundo Gonzalez é investigado por crimes como usurpação de funções da autoridade eleitoral, falsificação de documentos oficiais, incitação de atividades ilegais, sabotagem de sistemas e associação criminosa. Que ficha é essa? O mandado de prisão formaliza a acusação contra Gonzalez por esses delitos. A prisão de Gonzalez não ocorreu até o momento. Segundo o MP, o pedido de prisão foi apresentado após Gonzalez ignorar três intimações para prestar depoimento. O órgão é aliado do ditador Nicolás Maduro e controlado por chavistas. Então, tem-se aí o risco iminente de uma prisão de Gonzalez, o que com certeza aumentaria ainda mais a crise na Venezuela. E, claro, toda a pressão internacional para que, eu acho que até todo mundo já perdeu as esperanças de que essas atas sejam aí divulgadas. Então, é um processo realmente já bastante contaminado e que dificulta a saída para essa crise na Venezuela. Ainda sobre a Venezuela, falei agora há pouco que os Estados Unidos resolveram apreender um avião usado por Maduro. Mas qual o motivo dessa decisão? É o que a gente também explica agora aqui.